Olha pessoal, produção de milho hidropônico num ciclo de 25 dias, tá aí o resultado, assistam o vídeo até o final, que vocês vão aprender como é que chega nesse resultado aqui, certo? Aqui o milho está sendo feito em bancadas, montadas, forrado com plástico, mas pode ser feito no chão, com um pouco de desnível, para que você possa colher a água para aproveitamento, certo? Então se você está na área rural, a água tem fartura, mas quem está fazendo no fundo de quintal na cidade tem que aproveitar a água, então é isso aí, assistam o vídeo até o final aí que vocês vão ver Que é bom, vale a pena, ok? Já dei uma higienizada, né? E agora estou espalhando a forragem para jogar o milho, certo? Então eu vou terminar, vou jogar o milho e mostrar como fica Ai gente, é uma cama fina, viu? Não é montoeira não, é só para forrar o fundo, para o milho ter um apoio, manter uma umidade Manter a umidade Não pode ser muito Grossa não Um pacote de feno desse, custa 25 reais Dá para fazer forragem Para uns 60 dias mais Dá bastante forragem, rende muito Então É isso aí Terminar, depois eu volto Gente, aqui eu tenho o milho Que ficou de molho 24 horas Já estou dando, já estou espalhando Então vai ficar assim Na cama, vai ficar Desse jeito aí Para cá ainda falta colocar, já vou colocar, tá? Nesse espaço aqui de 3 metros por 30 centímetros Cabe 3 quilos de milho 3,5, 2,80, até 3 quilos de milho 2,5 está bom, até 3 não pode passar Certo? Então é isso aí Vamos lá, vamos continuar O milho ele é lavado Três águas Depois de peneirado o milho Para separar os milhos Os carunchos Os milhos pequenos que tem Para fazer um milho mais selecionado Peneiro Sai numa malha 7, 8 Peneiro a malha 7, 8 E passa os milhos pequenos E fica só os milhos mais graúdos E é isso aí Vai ficar todo coberto de milho Assim, ó Por igual Agora eu vou fazer a próxima fase Que é a cobertura Aí Cobri a leira Cobri o canteiro Eu chamo de cama também Tem canteiro, cama Então é isso aí Tem que cobrir Não pode ficar a lona encostando no grão Para não atrapalhar O desenvolvimento A brotação Então é isso aí Toda coberta Daqui dois dias Eu venho tirar Essa lona Que já vai estar Com brotos Boa tarde gente Hoje é 12 do 6 2021 16 horas e 18 minutos Estou aqui peneirando o milho Para lavar Para colocar de molho Para amanhã Fazer um novo Canteiro de hidroponia Então aqui gente É o milho Lavando o milho Para Deixar de molho Vamos passar 3 águas Bem lavado Peneirado Quando você Lava ele E na hora que você vai escorrer Ele resulta Um milho Que Carunchado Que vai boiar E se vai Já dar mais um descarte Daquele milho Que não está muito bom Para produção Então Agora nós vamos Passar mais 2 águas E vamos colocar 100 150 ml Até 200 ml De Que boa Nesse balde de água E deixar de molho O ideal seria 24 horas Mas nesse Eu vou fazer a experiência Com 12 horas Para ver a produção Apesar que o milho Não é de qualidade Mas vamos ver O que vai dar no final Agora já o milho Lavado Está lavado em 3 águas E não vamos colocar Que boa Olha Uma quantidade Dessa de que boa A que boa Vai ficar de molho Aqui por 30 minutos 20 30 No máximo 40 minutos Viu gente 40 minutos Deixa de molho Aqui O milho Na que boa Depois a gente lava Tira todo o excesso Da que boa E deixa de molho As 24 horas Que eu já disse Que esse Eu vou deixar Só 12 Certo Então vamos misturar Aqui Para Misturar bem Aqui Para Ficar molhando A água E agora Só amanhã É isso aí Amanhã a gente Procede Boa tarde Gente Hoje é dia 13 do 6 Às 13 horas Hoje está fazendo 13 dias Que esse milho Foi Sameado Então Já está Com tamanho Um bom desenvolvimento Então hoje Nós vamos fazer Esse outro lado E do lado de cá Já tem O milho No ponto Já está até Passando do ponto De dar para as galinhas Mas como eu Decidi Fazer esse outro lado Aqui hoje Plantar Samear hoje Eu deixei Para começar A colheita Também desse aqui A partir de hoje É isso aí Então aqui Nós vamos fazer Novamente Para mostrar Que é colocando O feno aqui Então Vou espalhar Não pode ser Muito grossa É só Para manter A umidade No milho E raiz Firmar Então vamos Aí Agora vamos Terminar de fazer Esse processo E volto Daqui a pouquinho Aqui eu tenho O balde de milho Aqui a cama Já está toda Forrada Agora nós vamos Agora nós vamos Fazer o mesmo processo Que foi feito Nessa aí Certo Aí Então aqui está O milho Esse milho Que está Na Na cestinha É o milho Que boia Quando você está Lavando Que eles falam Que é milho Carunchado Então eu deixo Separado Não jogo fora Eu deixo aqui Só para uma Experiência Eu vou jogar Aqui nesse último Aqui Uma moitinha De milho Vai sair aqui Igual Essa aqui Ela tem uma Separação Aqui Essa moita Aqui de milho Essa final Finalzinha Pequenininha É o milho Que boiou Que é carunchado E que não produz Quase a mesma Qualidade Não tem muita Diferença Dos demais Não Então agora Vamos Espalhar Aqui o milho Você pega E todo ele Bem homogêneo Bem Espalhado Aí Pronto Vou fazer Todo esse processo Para dar segmento Senão o vídeo Fica muito longo Então está aí Bem homogêneo Bem espalhado Balde vazio Balde vazio Três quilos De milho Aproximadamente Lavado Em três Águas De molho Por Trinta minutos Na que boa Na proporção Já falei No vídeo E Esse aqui Descansou Por em média Dezesseis horas Então Aqui já é Finalizado Já coberto Com plástico Então eu Fixei Os preguinhos Para segurar O plástico Para o plástico Não Passar Para o lado Do milho Que está em desenvolvimento E fixei Toda essa lona Aqui em cima Ela tem que ser Coberta Depois de Esquichar a lona Aqui em cima Aí você Põe umas madeirinhas Alguma coisa Para Apesar que aqui Está dentro de uma estufa Toda uma estufa Que eu fiz Para isso aqui Mas não precisa ter estufa Para produzir Milho hidropônico Não Aqui é porque Eu gosto de Fazer com a própria água Do Posto de peixe Da hidroponia Então para regar Só com a água Hidroponia Tem que ter a estufa E o resultado Eu creio que Não é muito diferente Com a água comum Não Aqui é porque Eu já tenho a água Então eu estou aproveitando Pode fazer com a água comum Mesmo Certinho A gente Hoje é 21 Dos 6 Então aqui O milho Plantado De someado Dia 13 Para 21 Está com uma boa Um bom desenvolvimento Deu uma boa Boa brotação Como eu disse Não é um milho De boa qualidade Vem um milho muito mudo Mas foi peneirado E selecionado E plantado Então a produção Está boa Vamos ver Que ainda vai brotar Mais milho aqui ainda Mais milho brota ainda É isso aí Está vendo Então Completando aqui O vídeo Completando aqui Todo o passo a passo Da produção E mostrando o resultado Vamos ver com quantos dias Ele vai atingir O tamanho Ideal Para Para o tratamento Aqui do lado de cá Já É o que já estamos Tratando Esse aqui É o que já 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 consumiu Aqui Né Até ali Isso É isso aí Gente Hoje é 25 Dos 6 Esse milho Foi semeado ontem Dia 24 Aí E aqui está o milho Semeado Dia Primeiro De junho Com 25 dias Está no ponto De servir para as galinhas Mas eu ainda tenho aqui Na produção anterior Que já está passando Da hora Já atingiu Um tamanho Já Né Começa até agora Já Munchal Talvez não dá Não adianta Deixar passar Desse tamanho Aí Ok Gente Se gostaram Do vídeo Gente Compartilha Aí Curtem Inscrevam Aí no canal Meu muito obrigado Aqueles que já Curtiram Se inscreveram E Em breve Teremos Novos vídeos E novidades Aí também Então está aí As galinhas No milho Hidropônico Vamos dividir Um pouco Aqui Porque tem Umas tímidas Tem umas São mais tímidas Vamos colocar Separado Aqui Que aí Elas Vem Tímidas 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 Obrigado.